Este não é um feriado comum, não é uma quarta-feira só para você ir pescar ou divertir-se na cidade ou no Estado. É o dia da proclamação da República. O que isso significou para os brasileiros? Nós derrubamos a monarquia e o Brasil passou a ser um Estado federativo, ou seja, os estados passaram a ter mais autonomia do que o governo federal ou o governo que estava de plantão. É muito interessante que esse texto da reforma tributária, na forma como ele é, pode inclusive acabar com tudo isso, porque os estados, sim, e municípios vão ter menos autonomia. Mas isso tudo é para nós vermos mais para frente, o pessoal entender o que foi feito, porque essa reforma tributária é um monstrengo que poucos sabem explicar. Olho no olho, vamos comemorar hoje a República Federativa do Brasil, torcendo para que ela continue sendo uma República com independência dos estados, com os municípios, podendo aplicar livremente o imposto que arrecadam. Está difícil, hein?